Olá, é muito bom estar de volta. Bem-vindos aqui ao canal GPS. Hoje meu convidado é o presidente da Fê Comércio aqui do Distrito Federal, José Aparecido. Presidente, muito obrigado porque a gente também precisa falar de outras pautas além da política, embora a política seja muito importante também para a Fê Comércio, né, presidente? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da GPS. Nós que moramos em Brasília não tem como a gente fugir da política porque a política é aqui. A gente vive a política, né? A política a cada minuto, né, não tem como a gente tentar fugir disso porque todos os poderes políticos estão aqui. Então nós convivemos com isso, pensamos muitas vezes que somos apolíticos, mas isso não é verdade. Nós somos políticos de natureza por estarmos na cidade onde os políticos ficam durante a semana. É, e é uma prova disso. A Fê Comércio se sentiu na pele esses dias, né, porque, aliás, ela sofre constantemente essa ameaça de cortes pelo governo federal dos repassos da União para justamente ajudar a desenvolver esse trabalho que a Fê Comércio desenvolve junto ao SESC e SENAC, né? O presidente Lula vetou esse corte que ia haver. Foi uma vitória para a Fê Comércio, né? Na verdade, aí, a medida provisória 1147 de 2022, na Câmara, no último momento, foi colocado os artigos 11 e 12, né, que depois gerou o PLV 9 no Senado, e nós conseguimos, com uma mobilização muito grande, evitarmos o corte dos 5% do SESC e do SENAC para repassar para a Embratul. Por quê? Nós não temos verba pública. O SESC e o SENAC são entidades privadas. Então, como que você pode tirar dinheiro de entidades privadas para passar para a entidade pública? Então, isso era inconstitucional, né, como as nossas verbas são constitucionais, só poderia ser feito através de PEC. E não foi feito, foi colocado dois jabutis na última hora, né, mas conseguimos, com mobilização muito grande, fazermos um acordo na última hora, né, um acordo que foi bom para o Sistema S do Comércio, o SESC e o SENAC, mas com certeza também vai ser bom para a Embratul, porque nós vamos cumprir a nossa parte. Ontem foram vetados os dois artigos pelo Presidente da República, agora a Câmara deve manter os vetos, e o acordo é sempre o melhor caminho. Agora, se esse corte tivesse sido confirmado pelo Presidente da República, qual é o nível de prejuízo que poderia causar, principalmente aqui no Distrito Federal? Nós poderíamos diminuir o serviço que nós prestamos. O SENAC, o Serviço de Aprendizagem, nós já temos um PSG, 66,67% das verbas que nós temos aplicadas, elas têm que ser dadas em gratuidade para a população em termos de aprendizagem. Então, se você coloca mais 5%, ia para 71,67%. Seria praticamente a falência do SENAC. No caso do SESC, muitos eventos de cultura, eventos de lazer, esporte, também a nossa parte de saúde, odontologia, o nosso Mesa Brasil, que é um programa alimentar, que muita gente pensa que o Mesa Brasil é um programa alimentar do governo, não é, é do SESC, há 19 anos. Então, a população mais carente, os trabalhadores seriam prejudicados, porque quando você tira verba do SENAC, que é a aprendizagem comercial, você está evitando a aprendizagem, a qualificação de trabalhadores para irem ao mercado de trabalho em melhores condições. Então, isso seria muito ruim para o trabalhador, mas, felizmente, isso não vai acontecer. Assim como o nosso Fundo Constitucional, que frequentemente é alvo de problemas, de críticas, enfim, a ideia de tentativas de corte, como, inclusive, aconteceu recentemente na Câmara, o SESC e o SENAC também vira e mexe, ficam no alvo dos abutres, para, olha, vamos tirar um pouquinho da verba ali do SESC e do SENAC. Desde o quanto acontece isso, presidente? Na verdade, desde sempre. No governo federal anterior, foi ditada a medida provisória 932, que tirou 50% do SESC e do SENAC durante três meses. Isso só causa prejuízo para a população. O SESC e o SENAC estão em mais de 2 mil municípios brasileiros. Onde o governo não consegue chegar, o SESC e o SENAC chega para dar qualificação, para dar esse auxílio à população mais carente, aos trabalhadores que necessitam. Então, sempre tem alguém querendo pegar dinheiro do Sistema S, que existe há 77 anos, no caso do comércio, que nós conseguimos ser bem administrado e temos planejamento. Falam muito. O Sistema S do comércio tem dinheiro. Nós temos dinheiro. O SENAC tem um planejamento de obras de ampliação aqui no Distrito Federal, um investimento de mais de 150 milhões de reais até 2026. O SESC tem um planejamento de investimento em melhorias, em ampliação de unidade, ampliação de serviços até 2026, acima de 250 milhões de reais. Então, nós temos o dinheiro em caixa, mas esse dinheiro já está com planejamento. E um detalhe é que sempre, quando eles vêm com isso, eles falam, vamos tirar dinheiro do Sistema S porque é dinheiro público. Não é dinheiro público, é dinheiro privado que as empresas depositam nas suas guias. 1% para o SENAC e 1,5% para o SESC, que a única coisa que o governo faz é arrecadar, cobra 3% e com 30 dias ele repassa para os nossos cofres. Então, é dinheiro privado, nós não temos dinheiro público. A gente tem sempre feito muita questão de frisar isso. Então, não há como você tirar dinheiro privado para mandar para o órgão público. Nós não podemos fazer. O SESC e o SENAC não patrocina. O SESC e o SENAC tem a sua finalidade e ele trabalha com a sua finalidade. Então, nós podemos colaborar, sim, com a Embratur. Porque até a gente fala, é Sistema Fê Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, nós vamos, sim, ajudar a Embratur, como já ajudamos. Como? Mas vamos qualificar. Vamos fazer qualificação dos guias de turismo. Vamos divulgar o turismo internacional. Então, é isso que a gente pode fazer. Mas nós não podemos repassar recursos. Agora, ser parceiro da Embratur, ajudar a Embratur a divulgar o turismo internacional. Isso nós já fazemos. E com esse acordo que teve agora, obviamente que nós vamos fazer mais diretamente e vamos cumprir a nossa parte. O senhor acha que houve alguma rúzga com o presidente Marcelo Freixo da Embratur? Não. Então, nós, através do diálogo no Senado, com o próprio presidente da Embratur, quando foi fechado o acordo, eu estava na mesa sentado com ele, sentado com os líderes do governo, tanto na Câmara como no Senado. E foi conversado. Essas coisas, ele defendeu o lado dele e nós defendemos o nosso lado. Mas, a partir do momento que nós fizemos o acordo, o presidente do Sistema Departamento Nacional do SESC-Senac, José Roberto Tadros, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, deram uma entrevista juntos, falando do acordo e falando que, a partir daquele momento, estava tudo resolvido e não haveria corte das verbas de 5%, nem do SESC, nem do Senac. Passado essa assombração, esse pesadelo do risco de corte de repasses, quais são os próximos passos da Fê Comércio agora? Nós temos aqui um planejamento para 23, 24, 25 e 26. Porque, quando a gente fala Sistema Fê Comércio, nós temos os nossos dois braços sociais, que é o SESC-Senac. Então, como disse aqui, nós temos planos de investimento de ampliação dos nossos serviços. Melhoria dos serviços, novas unidades. Nós, Caio, temos o prazer, muito grande dizer, que nós vamos abrir uma unidade do SESC e uma unidade do Senac na parte norte da cidade. Nós já compramos dois lotes na BR-020 em Planaltina. Já estamos em fase de projeto. Limpamos esses lotes, começamos agora a fase de projeto, para lançarmos essas obras para o ano que vem, com todos os serviços na unidade do Senac, que nós possuímos, e todos os serviços do SESC, na unidade do SESC, o serviço que nós possuímos. E queremos fazer duas unidades 100% sustentável. Então, isso é um planejamento que começou lá em agosto de 2021, quando nós conseguimos os lotes do jeito que nós queríamos. Porque esses lotes têm que ser múltiplas funções, nós conseguimos esses lotes. Numa área onde tem uma mobilidade muito boa, que é na BR-020, nós temos um fluxo de ônibus muito grande, temos a possibilidade de termos aí um VLT, ou até a ampliação do metrô até naquela área. Então, essa população que precisa desse serviço, elas vão ter unidade onde elas conseguem chegar com facilidade. Porque não adianta eu montar uma unidade lá no meio do mato, onde passa ônibus, não passa ônibus, porque é a população mais carente. Eles não vão conseguir ir para esses lugares. Então, a gente tem que pensar também na questão da mobilidade. E essas duas unidades são duas unidades que estão no foco da mobilidade. E acho que as pessoas que estão acompanhando a gente em casa não têm ideia da importância desse trabalho social realizado pelo SESC e pelo SENAC na formação, na qualificação de trabalhadores, de novos trabalhadores, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, não é, presidente? O SENAC tem um papel muito importante na área do trabalho, por quê? Essa qualificação profissional, nós falamos no Brasil que nós temos emprego. Nós não temos, muitas vezes, o profissional qualificado. E nós temos um papel muito importante também no Instituto Fê Comércio, que é a questão do menor aprendiz e do estagiário de ensino fundamental e médio. Então, quando você junta SENAC, SESC, Instituto Fê Comércio, nós temos tantos serviços que nós fazemos, só que nós temos um problema que eu identifico que nós temos que melhorar. Nós fazemos muito, mas divulgamos pouco. Então, a população hoje do DF conhece muito o que nós fazemos, porque de um ano e oito meses para cá, a gente abriu muito para que a população conhecesse esse serviço através do Fê Comércio, mais perto de todos, que é onde a gente junta todos os serviços que nós temos, seis vezes por ano, levamos para as cidades e prestamos todos os nossos serviços gratuitos à população. Então, hoje a população conhece o SESC, o SENAC e o Instituto, mas até um ano e oito meses atrás, conhecia muito pouco. Muito embora, sempre prestaram bons serviços à população, mas hoje nós atingimos um público muito maior. O SESC, por exemplo, nós tínhamos dentro do Distrito Federal 179 mil pessoas credenciadas. Hoje nós temos mais de 520 mil. Nós tínhamos uma faculdade com cerca de 600 alunos, hoje nós temos mais de 1.500 matriculados. Nós colocávamos pelo Instituto Fê Comércio 1.100 a 1.300 menores aprendizes e estagiários por ano no mercado. Em 2022 nós colocamos 3.800. Então, isso tira também esses jovens de caminhos tortuosos. Eles vão trabalhar. Eu comecei a trabalhar com sete anos. Então, os jovens de 14 a 24 anos, estando estudando, estando na área de educação, matriculados, as escolas passando, que eles estão cumprindo as suas notas, cumprindo a sua carga horária, eles podem trabalhar sim, porque eu sou muito a favor desse trabalho. Quando nós vamos começar a trabalhar, a gente chega numa empresa e eles falam assim, você tem experiência? Como é que você tem experiência se você nunca trabalhou? Então, quando você faz um estágio, você já pode dizer, eu tenho experiência. Eu fiz um estágio quando eu estava cursando o meu ensino fundamental, o meu ensino médio, e eu já tenho um pouco de experiência. Então, você já vai enriquecer seu currículo. E são trabalhos sociais extremamente importantes. E é bom também a gente relembrar que na época da pandemia, o SESC foi uma das instituições que ajudou o governo na capilarização das vacinas, de distribuição de vacinas aqui contra a Covid, né, presidente? E assim, aproveitando e falando de pandemia, um dos números que chama bastante a atenção é justamente que durante a pandemia houve um boom de CNPJs femininos, de empresas formalizadas e encabeçadas por mulheres. Esse cenário continua, presidente? O empreendedorismo feminino, ele faz parte hoje de Brasília. Eu tenho esses números. A FEComércio é a primeira, a FEComércio DEF é a primeira FEComércio do Brasil a montar uma câmara de mulheres empreendedoras. E Brasília tem quatro números bastante interessantes em relação a essa questão da mulher. 32% das empresas que são abertas no DEF são de mulheres. 43% dos lares do DEF são geridos por mulheres. 52% da nossa população, 52% e 53% são de mulheres. E tem um detalhe que os comerciantes gostam muito, né, que 84% das mulheres é que influenciam nas compras dos homens, né? Então, influenciam para comprar ou para não comprar, né? Mas, então, a mulher, ela tem essa influência. E hoje, não existe mais essa coisa de dizer a mulher é do lar. Não é só isso. Então, isso faz parte. Eu sou um dos vice-presidentes da Confederação Nacional do Comércio. A Confederação Nacional do Comércio, hoje, também tem a sua câmara de mulheres empreendedoras, que tem duas representantes de cada estado brasileiro. Então, isso hoje é uma normalidade, né, essa questão do empreendedorismo feminino, assim como a economia criativa, né? Os games, né? Essas questões de tecnologia, de games, as mulheres empreendedoras, juntamente com a economia criativa, elas movimentam 52 setores. Isso no Brasil ou aqui no DF? No DF, é, mas a nível Brasil também. Se assemelha. É, então se assemelham. Então, isso é de extrema importância. Para você ter uma ideia, Caio, em 2020, em plena pandemia, a economia criativa no DF gerou um faturamento de nove bilhões de reais. E é, hoje, a gastronomia, você tem estados que têm essa tendência para gastronomia, outros estados têm para tecnologia, outros têm para games. Então, a economia criativa hoje também, ela é de extrema importância dentro de uma economia, principalmente dentro do DF. Presidente, o senhor foi um empresário de sucesso, conhecido na cidade por atuar na área de papelaria, foi dono de uma das papelarias mais conhecidas para quem tem a memória afetiva com a cidade. Ele foi dono da papelaria Brito. Acho que você deve se lembrar. Qual é a mensagem que o senhor passa para esse empreendedor que está decidindo entrar no mercado agora com tanto tributo, com tanta burocracia, com tanta conta para pagar, com tanta dificuldade, mas para chegar onde o senhor chegou? Primeiro, quando você quer virar empresário, você primeiro tem que procurar no nosso SEBRAE, que é quem qualifica o empreendedor, que é quem pode dar instrução. E o que é mais importante, gratuito. Então, a gente conhece, e tem uma pesquisa no Brasil muito triste, que fala que 80% dos novos empresários fecham em dois anos. Por quê? Muitas vezes, aqui no nosso caso de Brasília, às vezes é funcionário público, ele faz adesão a um PDV, a um PDI, ele sai, pega um bom dinheiro, não faz pesquisa. Oh, eu tenho um sonho de ter um comércio X. Ele vai lá e monta. Aí, quando ele monta o seu comércio, é que ele vai procurar se qualificar. E aí, às vezes, ele já está fadado à falência. Então, é importante que se pesquise o ramo de atividade que vai entrar e pesquise também onde vai montar o seu comércio. Não existe aluguel barato. Existe ponto ruim. Não existe aluguel caro. Existe ponto bom. Quando você falou de papelaria Brito, a nossa matriz... Eu falei porque eu era vizinho, né? Na 706, barra 7 Norte, eu transformei aquela rua, a Rua do Ceúbe, também nas ruas das papelarias. Nós tínhamos cinco papelarias naquela rua e nós anunciávamos as cinco papelarias juntas. E o pessoal falava, você é maluco? Você vai colocar as papelarias para anunciar juntas? E eu falava, a concorrência é a alma do negócio. Então, você parava seu carro na 706, barra 7, você tinha cinco opções para comprar sem tirar o seu carro do lugar. e todas elas sobreviviam. Então, primeiro lugar, qualificação. Segundo lugar, saber se tem algum viés para aquele ramo de atividade que você quer montar o seu comércio. Isso tem que ser feito antes. Tem que se pesquisar antes. Não depois que você monta e a coisa está dando errado e que você vai procurar, o Sebrae vai procurar se qualificar. Aí pode ser um pouco tarde. Mas essa história da rua das papelarias é interessante porque realmente quando eu estava lá, não vou falar muito quanto tempo tem isso, mas a gente ia na Brito, ia nas papelarias vizinhas e falava, isso aqui não tem aqui, mas tenta olhar aqui do lado na nossa vizinha que lá vai ter com certeza. Realmente era uma estratégia, era uma espécie de rua das farmácias só que das papelarias. Enfim, na era digital, claro que a papelaria acabou perdendo um pouco o espaço, mas ficou aí a lição desse empreendedorismo que o senhor encabeçou ali naquela época, né, presidente? E tinha um detalhe importante, Kai, que muita gente falava assim, eu chego na Brito, a Brito está cheia, eu vou nas outras quatro, eles estão vazias. Porque quando você fala varejo, a palavra varejo, ela é variedade. Então, você tem que ter quase tudo, tudo que você tem no ramo, você tem que procurar ter na sua loja. E tem que diversificar. Então, você, quando eu comecei em papelaria, lá pelos anos de 1985, você trabalhava papelaria e livraria e o livro impresso era muito bom. Hoje, com a digitalização, você tem muito livro digital. Então, caiu as vendas de livro em torno de 60%. O livro impresso nunca vai parar de existir, mas caiu muito. Então, hoje, as papelarias, elas tiveram que serem criativas. Muitas foram para a área de informática, para a área de decoração. E a papelaria, quando eu comecei lá nos anos de 1985, você não tinha mais do que 12 cores em produto. Hoje, você tem produto que tem 120 cores. Você tem um azul claro, mais escuro, mais escuro, mais escuro. Você tem 12 tons na mesma cor. Então, isso mudou muito. E os fabricantes também, não só no Brasil, como mundiais, eles inovaram nisso. Porque nós vivemos um mundo de inovação, então as cores também fazem inovação. E aí, a papelaria, ela continua crescendo, ela nunca vai deixar de existir, porque nós até falamos que tem produto de papelaria que você compra com os olhos e com a mão. Então, a internet, ela não consegue absorver esses produtos de papelaria. Um marca-texto, um lápis ali, que é uma letra. Uma forma de uma caneta escrever. Um papel. Nós temos aí, caneta, foram lançadas canetas em gel. Você tem papel preto que você escreve com a caneta decorada, uma caneta decorativa. Então, a papelaria, ela sobrevive. e todos os ramos de atividade que são criativos, eles sobrevivem. O empresário, ele não pode parar, ele não pode estacionar. Ele precisa ser criativo, ele precisa inovar, ele precisa mudar de tempo em tempo a sua decoração de loja, de vitrine, mudar os produtos, reposicionar produto. Isso tudo faz parte. Você muitas vezes vai num restaurante e aí você passa dois meses sem ir. Quando você chega, a composição de mesa mudou. Aquilo ali faz com que atraia o cliente. Porque é a inovação. A inovação é tudo. Nós vivemos um mundo de inovação. Então, o comerciante, ele também tem que ser criativo e tem que ser inovador. É. Olha que belo testemunho para você que está acompanhando a gente em casa. É a voz aí da experiência do presidente da Fé Comércio. Presidente, como é que está a questão daquela unidade que fica à beira-lago do SESC? Ainda está de pé esse projeto? Aquela unidade, nós temos um lote lá, que é o último lote ali em direção ao Lago Sul, lado direito. Ele tem uma finalidade de construção. E no projeto original daquele lote, ele perdeu a área construída. Então, nós estamos aguardando uma aprovação do PP Cube, que a gente espera que seja aprovada até o final do ano, que nós vamos inserir algumas atividades naquele lote e vamos igualar. Nós não queremos que seja diferente, nós queremos que iguale a área construída dos lotes que tem do lado, os lotes idênticos que tem. Por exemplo, restaurante, academia, coisas assim? Coisas assim. Então, nós já inserimos, isso já existiu uma negociação, mas precisa passar pela Câmara Legislativa, o governo tem que mandar um PL, está tendo as audiências públicas normais, como tem que ser o procedimento. Aprovando o PP Cube, aí nós vamos decidir o que nós vamos fazer naquele local. É um lote muito valioso, se essa coisa começar a demorar muito, provavelmente a gente deve inicialmente ceder para que tenha alguma empresa de estacionamento, alguma coisa assim, mas nós cuidamos muito bem daquele lote, porque é um lote muito valioso, é um patrimônio do Sesc DF, é um patrimônio da população, dos empresários, e eu tenho muito cuidado, muito carinho com isso. Muita gente às vezes me pergunta, essa não é a primeira vez que eu ouço essa pergunta, pergunta assim, presidente, mas por que você não constrói logo? eu falo, porque se eu construir agora, eu vou perder a área construída, eu vou dar prejuízo para o Sesc. Se eu vender agora, da mesma forma. Então, tem que esperar definir, tem que esperar definir para valorizar o modelo do terreno, o que ele pode ser, quais atividades podem ser realizadas ali para depois desse momento ou constrói ou vende. Exatamente. Nós temos que valorizar o patrimônio das entidades, porque nós vamos passar pelas entidades, mas as entidades vão continuar. e se há uma coisa que eu pretendo na minha vida é o dia, eu estou no sistema desde 2001, no Sesc Senac desde 2004, tanto no local como no nacional, e se há uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o dia que eu sair, eu quero deixar um legado, mas um bom legado, um legado que quem me substituir possa dizer assim, olha, eu recebi o Sesc, o Senac bem arrumado, bem planejado e muito protegido. Nós temos melhorado muitas nossas unidades, temos reformado, hoje você pode andar, você vai ver as próprias fachadas, nós melhoramos todas as fachadas das unidades, continuamos fazendo reforma, inclusive reforma estrutural, mudamos todos os equipamentos das nossas academias do Sesc, mudamos todos os equipamentos, todas as cadeiras de odontologia, e estamos modernizando, compramos um cavalo mecânico para puxar nossas carretas, um para o Sesc, um para o Senac, hoje nós temos planejamento, se o Sesc e o Senac falarem assim, vamos levar uma carreta tal hora para uma cidade, a carreta vai chegar lá, porque nós temos os cavalos mecânicos, então é um planejamento, eu estou à frente dessas duas entidades há um ano e oito meses, e a gente conseguiu fazer bastante coisa, mas eu falo para você e falo para quem nos ouve aqui o seguinte, nós vamos fazer 20 anos em quatro, nós vamos realizar o que não foi realizado nos últimos 20 anos, nós vamos modernizar em quatro anos, até 2026, com certeza, nós vamos trabalhar muito, mas nós vamos conseguir realizar esses projetos. Presidente, como qualquer entidade de classe, qualquer associação, a Fê Comércio também tem oposição, situação, enfim, teve uma época, logo depois da morte do antigo presidente, aquela morte inesperada, houve uma disputa muito grande ali dentro, inclusive judicializada, hoje o senhor avalia que a situação já deu uma acalmada, já deu uma pacificada internamente, o senhor conseguiu fazer essa costura para que houvesse uma normalização dos serviços, as coisas continuassem andando de forma adequada? Isso faz parte da política, no momento eleitoral você passa por turbulências, mas era um mandato tampão em virtude do falecimento pela Covid do nosso ex-presidente e foi um momento que houve uma disputa ali em fevereiro para março de 2021, mas em março de 2022, quando terminou o mandato tampão, nós conseguimos montar uma chapa única, então, porque nesse um ano e três meses que nós ficamos um ano ali, fazia um ano naquele momento que nós estávamos à frente, nós mostramos para os sindicatos, mostramos para os empresários, para a população que nós queríamos realizar, então, essas pessoas todas, a população, entendeu que o melhor nome que tinha naquele momento era o meu, e nós montamos uma diretoria participativa onde os empresários participam, nós estamos fazendo muitos projetos para os sindicatos com o apoio do SESC e do SENAC, então, hoje é uma nova visão, eu considero que está pacificado, obviamente que na política, você, eu falo sempre que está calmo, mas não está tranquilo, mas nós estamos levando, eu tenho muito diálogo, inclusive com aquelas pessoas que naquele momento achavam que deveriam procurar a justiça, deveria judicializar, eu trouxe essas pessoas, essas pessoas retiraram o processo que tinham contra mim, até porque aquelas acusações eram acusações infundadas, e existe uma pacificação hoje, eu não tenho nenhuma mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém, e eu entendo que foi um momento, um momento que ficou para trás, e nós hoje precisamos ter todos juntos e trabalharmos juntos, inclusive, quando teve a eleição no dia 5 de março de 2021, no dia 8 de março eu chamei para o almoço os 11 presidentes de sindicatos, os 11 diretores que não tinham votado em mim, e disse para eles, a eleição acabou sexta-feira, a partir de agora nós temos que pensar no sistema Fê Comércio, e foi assim que lá em março de 2022, um ano depois que nós conseguimos fazer uma chapa única, com muito diálogo, você errou? Errei, vou errar, vou continuar errando porque eu sou o ser humano, mas eu só erro porque eu tento acertar, e eu vou continuar trabalhando muito junto com a diretoria, junto com os conselheiros do SESENAC, junto com os nossos mais de 2.300 colaboradores que nós temos no sistema, é um trabalho coletivo, não existe dizer que o José Aparecido realizou alguma coisa, quem realizou foi o sistema Fê Comércio DF, que é composto pela diretoria, os presidentes de sindicatos, os conselheiros do SESENAC e toda a equipe de trabalho, ninguém faz nada sozinho, não existe mérito individual, quando você divide um mérito com as pessoas, você está reconhecendo que as pessoas estão te ajudando, quando você fala as coisas no singular, você está provando que você é egoísta e que você não sabe gerir, e graças a Deus, nesses meus 38 anos de empresário, eu sempre fui assim, eu sempre fui de dialogar muito com meus colaboradores, de ouvir sempre, de procurar as boas ideias, eu não sou preocupado com crítica, desde que a crítica seja fundada, que eu sempre falo o seguinte, você tem uma coisa que você acha que está errado, então me diga que está errado, mas me dê também sugestão para que eu possa corrigir, porque não é só você chegar e ficar falando, isso está errado, falar que está errado é muito fácil, me ajude também a corrigir, se é que está errado, fazer com que fique certo, e eu tenho feito isso com muito diálogo, tenho aprendido muito nesses dois anos e dois meses que estou à frente do sistema e vou continuar aprendendo a cada dia, vou continuar ouvindo muito e não tenho nenhuma preocupação, se eu tenho inimigo, eu não conheço, porque eu não sou inimigo de ninguém, o José aparecido não tem inimigo, se existe inimigo pelo outro lado, aí eu não sei, mas eu não sou inimigo de absolutamente ninguém, me dou super bem com o poder executivo, com os 24 distritais, com nossos oito deputados federais, com nossos três senadores, com secretários, com administradores regionais, então eu não tenho problema com ninguém, não sou filiado a nenhum partido político, moro em Brasília há 51 anos, nunca fui filiado a nenhum partido político aqui dentro do DF e não pretendo me filiar, eu pretendo continuar no sistema Fê Comércio, fazendo o trabalho e o planejamento que nós temos pela frente, sem objetivo político eleitoral. O senhor não vai ser candidato então? Não sou, não tenho pretensão nenhuma de ser candidato nem a distrital, nem federal, nem senador, nem vice-governador, nem governador, o meu objetivo é trabalhar pelo sistema Fê Comércio DF, que foram os 23 sindicatos que votaram, nós temos 28 sindicatos na base, na época 23 estavam habilitados para votar, os 23 votaram em mim, confiaram em mim e eu sou contra você receber um crédito, receber uma confiança e na metade do caminho você dizer, olha, eu vou sair porque eu vou trilhar um outro caminho. Não, o meu partido é Fê Comércio DF e é nesse partido Sesc-Senac que eu pretendo continuar. Presidente, com essas palavras eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui ao GPS, a sua estreia aqui no GPS, a gente já tinha conversado em outras oportunidades, mas agora no vídeo gravado assim é a primeira vez. Muito obrigado, meu presidente. Obrigado, Caio. E só para complementar aqui, eu acho que toda a população do Distrito Federal, todos nós que somos moradores, que amamos o Distrito Federal, temos que trabalharmos juntos para que não mexam no Fundo Constitucional. Brasília é uma cidade administrativa, nós alojamos aqui durante a semana os deputados federais, os senadores, todos os poderes da justiça estão aqui, o presidente da república mora aqui, o vice-presidente da república mora aqui, então o Fundo Constitucional, e o nome já fala, Fundo Constitucional, então o DF é o único estado brasileiro que tem o Fundo Constitucional, porque é o único estado brasileiro que aloja 513 deputados federais de outros estados, 81 senadores, o presidente da república, o vice-presidente, todos os ministros, o judiciário, o corpo diplomático, 200 embaixadas, então os outros estados falam muitas vezes, é injusto, só Brasília que tem um fundo constitucional, mas só Brasília que é a capital da república, só Brasília que cuida aqui de todos esses poderes, então nós não podemos perder esse fundo constitucional, vamos trabalhar, nós apoiamos o governo, apoiamos a todos os deputados, senadores, toda a população que está lutando para que não mexa no fundo constitucional, o fundo constitucional é de Brasília e ele tem que continuar da forma em que ele se encontra. Só para você que está em casa ou está no trabalho e está acompanhando a gente de alguma forma, entender melhor, uma proposta agora do arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad foi incluída uma emenda para cortar, limitar a correção do fundo constitucional em 2,5%, então isso vai dar um prejuízo segundo o governo de 80 bilhões de reais daqui a 10 anos, já a partir daqui a 10 anos, então isso vai interferir na segurança, educação e saúde que são as áreas que o fundo constitucional foi criado para poder dar um suporte aqui na capital da república e a gente já foi aprovado infelizmente na Câmara mas agora estão tentando reverter no Senado a gente espere que dê certo o GPS vai ficar cobrindo, vai ficar de olho nessa movimentação desses parlamentares que tentam dar essa facada, essa foice aí no nosso fundo constitucional que foi criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui no GPS a gente espera que o senhor venha mais vezes trazer mais boas notícias para a gente. Caio, muito obrigado a você, obrigado GPS obrigado a todos que nos ouvem a todos que nos assistem aqui, é sempre um prazer estar falando do sistema e que eu amo e que vou continuar defendendo eu amo Brasília sou goiano moro aqui há 51 anos amo Brasília a cidade que eu escolhi para viver e a cidade que eu vou continuar trabalhando e a cidade que eu vou continuar defendendo com tudo que tiver ao meu alcance e eu falo sempre nós temos que ter diálogo e é com o diálogo que a gente sempre vence e é assim que eu digo que Deus nos abençoe e que nos ilumine sempre. Amém, amém e olha, muito obrigado pela sua companhia você que está com a gente até agora é sempre um prazer e daqui a pouco a gente volta com uma nova conversa um novo bate-papo para você sempre ficar por dentro do que está acontecendo na nossa cidade até mais tchau